Mãe, estou assustadora? Ai, credo! Então, eu morri. Olá a todas, hoje estou aqui no vídeo que vai ser o tutorial de uma rapariga que está meio absurda, e este vídeo é um grande desafio para mim, esta maquilhagem é um grande desafio para mim em vários aspectos. Primeiro estou com a cara sem nada absolutamente, estou sem nada, 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 porque vou começar do zero, nem sobrancelhas tenho feitas porque não vou aproveitar as minhas sobrancelhas para nada. Tenho apenas aqui um corte que estava ali há pouco no cozinho e a minha mãe sem querer cortou-me aqui o pescoço. E está agora aqui a pinga-sangue, whatever. Vai ser um grande desafio porque eu vou mexer em materiais que nunca usei na vida, portanto, eu fiz este golpe que está... Um cabelo... Fiz este golpe do nada porque estive a pesquisar vídeos na internet, comprei látex líquido e foi mesmo por curiosidade, porque eu nem o sabia utilizar, então estive a ver alguns vídeos na internet e percebi mais ou menos como é que eu poderia utilizar. Portanto, como eu já disse, este vídeo vai ser um grande desafio para mim porque eu vou estar a utilizar técnicas que eu nunca utilizei. Nunca fiz este tipo assim de maquilhagem, então, de efeitos especiais, entre aspas. Portanto, vão haver muitas falhas, vão haver muitas lacunas. Basicamente, isto é para vocês se divertirem a ver como eu me vou divertir realmente a fazer e para se vocês quiserem alguma coisa de última hora para o Halloween. Apesar de não ser bem, bem, última hora porque isto vai demorar imenso tempo a ser feito. E pronto. É melhor começar, este vídeo vai ficar um bocado grande, peço-vos desculpa, mas eu vou... Vai haver partes que eu vou-vos explicar alguma coisa e vai haver outras partes que vai passar muito rápido para vocês não pegarem grande a seca aqui e passarmos realmente ao que importa. O que eu vou usar primeiro, antes de tudo, vai ser... Estou a ver a câmara ali no reflexo e parece que a minha cara é super palidista, que é muito moreno. Provavelmente é isso que acontece porque a minha base tem filtro solar, mas whatever. Eu vou usar um primer primeiro para a maquilhagem que eu vou usar não entrar em contacto com a minha pele diretamente. Este é da Ayla de Make-up. Até preocupou bastante mesmo. Tenho a sensação que vou sujar a camisola. Ok, isto já sujei. Já dá para lavar. Whatever. Primeiro vamos passar o primer na cara toda, para garantir que a nossa pele fique protegida e não entre em contacto direito com alguns produtos que nós podemos usar. E pronto. Então, a parte central que eu vou fazer nesta maquilhagem é basicamente a cara. Tenho muito a pena também, aliás, não ter lentes de contacto mesmo para parecer mesmo que estou possuída. Mas pronto. Eu vou usar este... Ah, já vos disse o primer. E agora vou usar este tubinho que é Cream Make-up que eu comprei na Party Fiesta. Isto deve ter em basicamente todas as lojas, todos os shoppings do país. E basicamente é branco, mas não fica tipo branco pastoso, fica assim um branco suave. Que é o que nós queremos para esta maquilhagem. Isto custou por volta de 3 euros e pouco. Isto do tubinho até grandinho vai dar para usar bastantes vezes. Então o que nós vamos fazer vai ser aplicar este produto com um pincel de língua de gato, que vocês estiverem em casa, as mãos, etc. E vamos ver lá como é que isto corre. Vou-vos ensinar agora como é que eu fiz as feridas. Pelo menos tentei fazer. Então, sujei o nariz, whatever. Hoje não pare de dizer whatever, não sei porque, mas pronto. O que vocês vão precisar para fazer assim este tipo de feridas abertas vai ser papel higiênico e latex líquido. Vocês podem encontrar em princípio nas Party Fiestas. Tenham atenção uma coisa. Eu fui à parte dos produtos de maquilhagem mesmo para as festas. Mais barato. Mas lá na entrada tinha produtos mesmo todos GPTO, mesmo profissionais de maquilhagem. Tinha também latex de melhor qualidade, certeza que este. Mas como era para tutoriais do YouTube eu não ia estar gastando um dinheirão para fazer isto. Portanto, vocês vão precisar de latex líquido, vão precisar de papel higiênico, uma tesoura e vão precisar de vários pincéis. Também vão precisar, por exemplo, podem utilizar um batom assim desta cor mais escura ou um lip liner. Vão precisar também de uma palete de concealers, algo escuro que vocês tenham para dar profundidade à ferida. Tentar ao máximo dar profundidade dentro dos possíveis. Então o que vamos fazer agora que eu acho que é muito mais fácil e mais prático Vamos pôr a parte branca em toda a cara. O que vamos fazer agora? Me vezes da base de carga. Amém. Depois vocês podem dar um aspecto natural, se bem que com este tipo de materiais é um bocado difícil dar esse aspecto natural. Mas tentei aqui usar o pó, tentei usar também a esponja para tentares bater algumas linhas que ficaram demasiadamente brancas. Mas é questão também de vocês terem um bocadinho de paciência para fazer isso. Depende também dos produtos que vocês usam, podem dar leves batidinhas só para parecer um branco assim um bocadinho mais natural. Não pode parecer tipo um branco de estátua. É normal que não fique aqui muito direitinho e tal. Mas pronto. Agora o que nós vamos fazer? Vamos passar para a parte das feridas. Então o que vocês vão precisar? Vão precisar de látex líquido, vão precisar de papel. E o que vocês vão fazer? Vai ser pegar num pincel deste tipo. E colocar o látex no sítio onde vocês querem fazer a ferida. Por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Coloco. Deixo secar um bocadinho. E depois vão arranjar papel cortado, de preferência fino. Não precisa secar muito, muito, muito. Vêem mais ou menos o tamanho que vocês fizeram e cortam papel higiênico. De forma a que dê aqui. E agora vão outra vez com o látex. E passam por cima. E agora deixam secar. E vão fazer por volta de três camadas. Deixam secar um bocadinho. Cortam papel outra vez. Vêem mais ou menos o tamanho. Vou secar um bocadinho. Colocam por cima e repetem o meu processo. Colocam por cima e repetem o meu coração. Então vamos ver se é delicado. L Top Fol僕 내go Handicap soal. E pra mim agora vai. Vêem mais ou menino. Tirem mais ou menino. Tirem mais ou menino. Notem mesmo. Fim só porque eu tenho que esse passo. Agora deixam secar ainda um bocadinho, uns minutos Enquanto deixamos secar vamos passar um bocadinho para os olhos O que eu estou a pensar fazer, vou tentar não falar muito, muito, muito É utilizar uma sombra avermelhada E toda a pau para móvel Que faço assim, espécie-me lá para adeiro, não é? Mas é para dar um ar assim mais alentado e esfumo com o outro lado Não precisa ser direito porque vocês depois vão espalhar para baixo Só para dar um ar assim mais sombrio Esta maquilhagem não tem nada a saber, é preciso ter um bocadinho de paciência Como vê eu não estou a ter cuidado nenhum com isto Basta vocês só esfumarem Puxam um bocadinho aqui para baixo, podem ir buscar um bocadinho de roxo Quanto mais esfumado melhor Puxam assim para baixo Também Para dar um ar de... Se é que não entendo Pronto, agora podem buscar um bocadinho de roxo Tentem o roxo um bocadinho mais escuro Marcar aqui um bocadinho Nesta zona Estão a ver? Agora parece que eu vejo as mãos Agora aproveitam que peguem um bocadinho também de castanho E façam a mesma coisa Marquem aqui mais a olheira E podem marcar um bocadinho aqui e fazer tipo aquele contorno Tipo de pessoa que não dorme há muito, muito tempo E o importante aqui realmente é esfumar Eu estou a utilizar, pronto, alguns materiais que comprei Mas a maior parte é sombras que eu tenho em casa Coisas assim Porque assim é muito mais fácil até para vocês Que estão aí em casa Que não querem estar a gastar dinheiro E querem fazer uma coisa assim mais... Mais creepy, assim no Halloween Para realmente conseguirem fazer Vou pegar outra vez no vermelho Assim com um pincel assim Mesmo coiso Fim Vou passar outra vez assim por todo o olho Meu Deus Se tiverem assim um tom bordeaux Também podem utilizar Eu tenho um que é mais ou menos bordeaux Não é bem bem meu bordeaux Mas é mais ou menos Mas dá para o gasto Que é tipo este tom aqui da Sephora Assim no escuro Convém Todas as sombras que vocês utilizarem Convém não ter brilho Isso é muito importante Ai, que está com michão Se não gostarem só de ver Por exemplo Aqui o vermelho Vocês podem também optar Por colocar Por exemplo Pode ser até com uma esponjinha destas Um tom assim mais preto Mais renta aqui às pestanas Assim A pessoa pode estar possuída Mas pode ser bailosa na mesma Não é? Mas é só mesmo para dar uma Mais dimensão aos olhos E podem fazer o mesmo em baixo Não é preciso fazer um cat eye Não é? Não possuída E agora vão outra vez Com o pincel de esfumar E esfumam Para não se notar Até porque vocês aqui Não vão usar Qualquer tipo de De rímel Ou qualquer coisa assim Eu sei que estou linda Perfeita Agora Parte do latex Vocês vão fazer agora Com muito cuidado mesmo Com uma tesoura Vocês vão abrir o latex Podem fazer também Com uma tesoura pequena Tenham muito cuidado Para não se cortarem Isto é mesmo perigoso Antes disso Ou depois Mas eu vou fazer antes Para vos mostrar Podem utilizar outra vez A tinta que vocês utilizaram antes Um bocadinho Para eu vou por cima Só de latex E até para tentar Desforçar aqui a cara Portanto aqui é que a cicatriz Que a cicatriz esteja mesmo Tipo disfarçada Que é complicado Mas vocês podem conseguir Música 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 Isto é só para vocês terem uma ideia. Nós já vamos aperfeiçoar mais isto. Por isso é que eu disse que o vídeo era capaz de ficar muito grande e realmente vai ficar, mas tem mesmo de ser para vocês apanharem todos por nós. O que vocês podem ir fazendo também é misturar, por exemplo, o vermelho com o roxo e irem fazendo aqui o degrado em cima do tal branco que vocês já meteram e não vão colocar mais. Podem pôr também um bocadinho aqui de branco. Agora o que vocês vão fazer vai ser abrir o resto da tesoura, com muito cuidado para não se magoarem. Pronto, até ao fim não cogo bem porque depois isto vai acabar por sair. E vão abrindo, podem com a ajuda de uma pinça. Podem fazer isto aqui assim. Com muito cuidado, não é? Pronto, agora o próximo passo que vocês podem fazer é utilizar o batom ou o lápis. Por exemplo, o lápis se calhar é mais fácil. Não sei se estão a reparar nos pormenores. Aqui, até aqui, ó. Minha cara de ciente. Não veem a cena. Isto é assim, a mulher prevenida dá-lhe por duas. Temos que usar o que temos em casa, basicamente é isso. Agora, a Vampire Blood. Vocês estão sem nenhum vampiro. Isto é tipo aqueles que escorrem mesmo, como estão a ver aqui, mas fica estranho seco. É tipo sangue seco. Eu vou colocar nesta coisinha para o compacto. Mento assim ainda um bocadinho, jeito doce. Isto custou 2,50€, portanto foi relativamente barato. O que vocês também podem fazer, colocamos o batom. O que vocês podem fazer é também colocar aquele correto que eu vos disse que as tenham. Com um tomadeiro, ó. Dá ainda mais profundidade. Eu sei que isto tem todo um ar caseiro, não é? Não é nada profissional, mas como eu vos disse, eu também nunca aprendi a fazer isto de forma profissional. Portanto, eu estou a fazer como eu sei. Agora, peguem um sangue, pera, e colocam assim aqui dentro. Sei que esta possuída é um bocado sangrenta, mas... E vão colocando aqui, se der para pingar, até podem colocar assim um bocado para fora. Podem fazer isto. Depois de pingar mesmo. Esperar que isto pingue. E pronto, basicamente é isso. Sobrem aqui, fazem assim à volta. Agora vamos fazer uma parte muito importante. Vocês com o pincel agora fininho, o que nós vamos fazer vai ser fazer aqueles veios, aqueles raios. Não sei se vos metem pressão, eu vou falar. Não? Não meto? Pronto. Aqueles raios rostos ou castanhos. Vou experimentar agora com castanho. Talvez este castanho, se calhar este escuro. Se calhar em creme, talvez. Isto é uma experiência, mas isto tudo é uma experiência para mim, portanto... É, tem que ser assim. Não sei ormã. É, tem que ser assim. É, tem que ser assim. Não sei, é. Só que para mim, Jesus... Estou a ver, posso adicionar um bocadinho mais de sangue. Pronto, agora nos lábios, vou utilizar também um bocadinho daquele do... Só estou aqui a ver uma coisa, pronto, é isto mesmo. Aqui escuro, quero dar aquela ideia de secos mesmo. Se calhar vou mostrar também um bocadinho vermelho, de sombra. Agora, na testa, em princípio, não devo fazer nada. Por isso, vou colocar outra vez o branco. E aí Amém. 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 Então, como tem menos branco, que eu não meti, podem meter mais vermelho e mais roxo, com leves batidinhas. E pronto, meninas. Desliguei aqui duas luzes para dar um ar assim mais sombrio. Não sei se vocês vão perceber. Isto foi o resultado deste trabalho todo que eu tive aqui a fazer um vídeo que eu gravei com a minha mãe. Eu já vos mostro. Depois desta trabalheira toda. Mas isso é normal porque eu, como vos disse, nunca aprendi nada disto. Então, hoje este vídeo foi mesmo tipo tudo em cima do joelho, entre aspas. No sentido que eu, como não sabia como é que se fazia isto, estive aqui a inventar. Estive aqui a ver opções para que isto saísse minimamente como eu queria. Não saiu bem, 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 bem como eu queria. Vou ser sincera. Não vou estar a mentir. Isto ficou um bocadinho mais zombie do que propriamente uma rapariga possuída. Mas, pronto, foi bom porque tentei brincar com algumas coisas. Testei certos materiais que eu não sabia como testar antes porque nunca tinha feito. Também vocês podem ver que nem tudo é fácil. Nem tudo é como muitas blogueiras, como dizem as brasileiras, como muitos youtubers mostram. Não é assim tão fácil porque há muito trabalho por trás disto. Eu dou imenso valor àquelas youtubers, entre aspas. Àquelas maquilhadoras profissionais que se dedicam a 100% a isto. A esta arte da caracterização. É uma área que, para mim, tem bastante interesse. Acho que dá para dar-nos asas à nossa imaginação e tudo. Só que é muito, muito, muito complicado. Mas com esforço, com preservarança, acho que tudo corre bem. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer de Halloween. Como eu vos disse, não correu bem como previsto também por causa dos produtos que eu utilizei. Este branco, basicamente, não era o que eu esperava. Esperava que ficasse um bocadinho mais uniforme. Que não se notasse tanto esta marca, como vocês notam aqui. Esperava que ficasse como se fosse uma base para a pele muito, muito clara. E não correu como esperado. Não ficou uniforme, tão uniforme como eu queria que ficasse. Esta parte também, acho que ficou um bocadinho mais estranho. Esta parte dos golpes, acho que um bocadinho mais estranho, acho que chegamos lá. Nota-se ainda bastante diferença do papel higiênico para a cor da minha pele. Não sei se vocês vão conseguir ver. Assim, ao longe, disfarça, parece mesmo um golpe. Mas eu aproximando-me, apesar de eu não ter autofocus, pronto. Nota-se muito a diferença, porque acaba por ficar, por ter as camadas de papel higiênico, acaba por ficar de outra tonalidade totalmente diferente da minha pele. Aqui também foi um desenrasque, basicamente, tive que pôr mais branco na cara para não se notar o papel higiênico. Portanto, isto basicamente, estamos sempre numa aprendizagem. Este vídeo foi uma aprendizagem para mim. E vou postá-lo porque quero, porque nem tudo é mar de rosas. E nem tudo é fácil como parece. E pronto, Nina. Espero que eu vos tenha ajudado de qualquer forma. Apesar de disto tudo, como eu já disse, ser uma aprendizagem para mim. Mas decidi fazer na mesma, porque o YouTube é feito disto e o meu canal é feito disto. Tipo, vocês aprendem comigo ao mesmo tempo que eu aprendo lá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Ou os meus erros vos tenham ajudado de alguma forma. Ou as coisas que eu sou capaz de ter feito bem, na vossa opinião, vos ajudem de qualquer forma para vocês fazerem no Halloween ou estes golpes. Pelo menos já aprenderam mais ou menos como é que se faz. Pode ser que até consigam fazer melhor. Portanto, é isto, Nina. Espero que vocês tenham gostado desta rapariga possuída meio zombi, meio a não sei lá o que é, porque eu não sei bem bem o que isto é. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem à espera. Vão haver alguns mais, acho que isto não existe, pronto. Vão haver outros vídeos nesta série de Halloween. Se vocês quiserem podem-me dar sugestões. Peço desculpas este vídeo, sei que está gigantérrimo, mas teve que ser porque... Porque teve que ser, pronto. Vocês entendem. Pronto, beijinhos. Vemos-nos no próximo vídeo. E beijinhos outra vez.